Temos uma pergunta, Ivan Tings, Ninja, por que você acha que as pessoas estão tão cegas espiritualmente hoje em dia? O que mais tem cegado? A consciência desse corpo espiritual? Eu não entendi a sua pergunta, mas eu vou te mandar. O que eu vejo não é o que tem cegado o meu brother. O grande segredo da parada é você tirar a venda do teu olho. Está todo mundo cego, todo mundo. O segredo é tirar a venda do olho. Parta desse princípio, é isso. Você tem olhos e não pode ver, ouvidos e não consegue escutar. Falo isso com propriedade. Com propriedade. Até você conhecer o malandro. Até você buscar essa parte espiritual. Aí essas coisas começam a mudar. Então, parta do princípio que está todo mundo cego e está todo mundo surdo. O segredo do jogo é achar a luz, meu brother. É esse o segredo da parada. Quando você parte desse princípio, você tira o julgamento. Então, entendeu? O julgamento é o seguinte. Vou te dar um exemplo para você. Você está julgando. Você está julgando. Você fala. Ninja, por que você acha que as pessoas estão tão cegas espiritualmente hoje? Você já deu a sua sentença. Você já falou. Para quê? Por quê? Porque eu não estou... Eles estão se comparando. Tem julgamento aí na parada. O que mais tem cegado? O que que é as coisas? Eu não sou juiz. Está todo mundo cego. Todos. Então, está tudo igual. O segredo é achá-los. Quando você achar cada um da sua maneira. Cada um da sua maneira. E o cara, quando começa a buscar, ele começa a encontrar um monte de gente, um monte de coisas, um monte de obras que foram deixadas para você viver uma vida melhor. Você cola aqui na live. Você está buscando uma parada. De repente, você chegou e falou. Fez uma pergunta. Você começou a trocar uma ideia com o cara. Eu falo. Porra, mano. Tem coisas aqui que fazem sentido. Aí, você vai escutar uma música. Eu falo. Porra, esse é aquele barato que o Ninja falou lá. Porra, mano. Eu estou vendo o cara aqui fazer um barato. Você vai começar a ver que o barato é tudo em comum. Aí, fala. Opa. Tem algo aí. Entendeu? Então, é isso. O segredo é você buscar. É isso. Todo mundo vai cego. Todo mundo está surdo. Até o cara tirar. Foi lá. Ajudou? É isso aí. Pique Matrix. Johnny, sabe. Matou toda a charada. Johnny está foda, mano. Seja muito bem-vindo, hein, Johnny. É essa parada mesmo, meu truta. Vamos lá. Vamos nessa, mano. Ninja. Muito obrigado pela atenção, mano. Eu sempre quis trocar um papo sobre energia e espiritualidade. Eu não sabia como interagir. Mas obrigado pela atenção. Eu que agradeço, Ivão. É assim, ó. E o que você fez, que é o barato foda, é o seguinte. Lógico que nas coisas, na vida, você tem o timing, ele é tudo. Você saber a hora de trocar uma ideia, a hora de falar um assunto. Olha, o timing é tudo. Só que o que você fez, é o foda. Pô, eu não sei o que fazer. Então, eu vou fazer. Pau. Vamos ver o que dá. De alguém mandar você tomar no cu, não passa. Entendeu? Então, é isso. A atitude, mano. A atitude é o segredo da parada. Faz o barato. Fiz. Não deu certo. Porra. Então, agora você já sabe que esse aí não funciona. Vamos para a próxima. Sabe, faz, gente. Você viu? Você ficou, você esperou um momento. Foi. Animal. Animal. Seja bem-vindo sempre, mano. Tamo junto, Ivãzeira. Do caralho. Aqui é muito foda. Que é o canal Zika, mano. A gente gosta de trocar ideia. Tem tempo para tudo. O Scambadger. Né? O barato que a gente conversa aqui é assim, ó. Tem tempo para tudo, mano. Nós não estamos aqui na live. Não tem. Mano, eu estou aqui na live. E graças a Deus, junto a Twitch, junto a vocês, a gente pode fazer o que quiser, cara. O que quiser. Então, a gente gosta de trocar ideia. Então, assim, ó. Eu estou aqui, mano. Estou gostando de estar ao vivo com vocês. Então, mano. Tem tempo para todo mundo. E isso, na vida, é o barato da hora. Sabe? Se você souber. Ah, eu pensei. Eu não tenho tempo para você agora. Porra. Puto atalho. Ah, o momento certo, você sabe o barato. O que eu quis dizer é assim. Você quer uma coisa feita, executada, o barato. Dá para alguém que está ocupado. Essa pessoa vai sempre resolver as paradas. Então, assim, ela encontra tempo para fazer alguma coisa. Então, quando você quer dar uma atenção para algo, você encontra tempo. A gente consegue aqui. É muito ninja. Poderosíssimo ninja no Kamesha. Obrigado a todos vocês que estão por aí. E é muito foda.